O cinema saiu da pintura e essa possibilidade de mostrar como é que o ser humano se move e se comporta, que o cinema trouxe, é uma coisa que interessa a arte como um todo e ao pintor em particular porque tem essa questão desesperadora do pintor operar uma coisa que não se mexe, que não tem som. Uma coisa é o cinema documental sobre arte, sobre esse silencioso trabalho do artista plástico, do pintor e a outra coisa é o cinema enquanto um instrumento mesmo que não necessariamente tem que ser literário, não tem que contar uma história, pode ser mobilizar o teu olhar com o movimento. Eu acho que tem filmes que entram na categoria de pintura, no sentido do tipo de elaboração visual que tem, embora esteja em movimento, eles estão na categoria de arte visual e tem filmes que estão na categoria de literatura, que na verdade a imagem é só para contar uma história. E a gente trabalha tanto em pintura quanto em cinema, muito com o escuro, porque na verdade o que a arte tenta revelar é o invisível do visível.